Cauê é um bebê saudável e muito esperto. Tem seis meses de vida e é a alegria da casa da Marlene. A alegria da minha vida, né? Que ele mora comigo, ela e ele mora comigo. Aí é uma benção na minha vida que chegou. Marlene é a avó do Cauê, que desde que nasceu não tem o nome do pai na identidade. A mãe de Cauê, Camille Vitória, namorou um rapaz chamado Joel por cerca de dois anos. Ela engravidou e no quinto mês de gestação, Joel faleceu. Agora as duas famílias querem o resultado do exame para conseguir colocar o nome de Joel no registro da criança. Não tem como, né? A gente registrar no nome do pai, que o pai faleceu, só com DNA. Era o sonho do pai dele, né? Ter esse filho. Foram feitas as coletas do material biológico da criança e dos pais de Joel. Quando ele começa a estudar, cobra, né? A gente está correndo agora para poder, na frente, ficar bem melhor para ele. O resultado será revelado ao vivo no Balanço Geral.